Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês um tutorial super fácil com olho esfumado. Muita gente acha muito difícil fazer olho esfumado, mas na verdade não é. É super fácil. Vou ensinar para vocês. Eu vou começar usando um lápis preto, passando aqui na raiz dos cílios, embaixo, sobe só um pouquinho, tá? Agora aqui na parte de cima também um pouquinho. Não é no olho todo, tá? Só que até antes da metade. Isso aqui por enquanto. A gente vai dar uma esfumadinha aqui, bem de leve, não é para tirar o lápis, tem que ser bem de leve só para esfumar, subindo aqui um pouquinho. Depois que a gente esfumar esse lápis preto aqui, a gente vai passar uma sombrinha marrom por cima. Essa sombrinha aqui. Passa um pouquinho aqui por cima, esfumando a sombra marrom, fazendo um degradê aqui do pretinho do lápis. E agora o truque dessa maquiagem é essa sombra laranja aqui, que a gente vai esfumar o côncavo com ela, ela vai dar um toque super especial. Vai esfumando aqui em movimentos circulares, sempre para cima. Esfuma bastante. Pronto. Agora eu vou usar o lápis como delineador, porque eu gosto de olho bem marcado. Um traço bem fininho, bem rente aos cílios. Pronto. Agora é só finalizar com bastante máscara de cílios. E agora eu vou fazer o outro. Você pode me acompanhar. E para finalizar, vou passar um batom e um glosinho por cima. Viram como é simples? Pronto. Agora nós vamos fazer um segundo tutorial. Também super fácil, mas algumas mulheres acham difícil e acabam não fazendo. Eu vou ensinar você a fazer o tutorial do autoexame. Você sabia que aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pela própria mulher ao apalpar as mamas? Mas para que você não descubra isso em estágio avançado, comece logo. Olha que fácil. Você pode fazer na frente do espelho. Você tem que apalpar a mama inteira, em todas as direções. De dentro para fora, em movimentos circulares, debaixo do braço também. Para sentir se tem algum carocinho. Importante observar qualquer alteração na pele, cor, textura e no bico também. Qualquer mudança, procure seu médico. Se observe, se toque, conheça o seu corpo. Se você aprendeu a fazer este olho aqui, você vai aprender a fazer o autoexame. Se cuidar por dentro e por inteiro, é o que existe de mais valioso. E é o que vai te deixar assim, bonita para sempre. E é o que vai te deixar assim, bonita para sempre. E é o que vai te deixar assim, bonita para sempre.